E aí galera, vou compartilhar com vocês mais uma versão do Cavaleiro de Ares, o Sion, agora com a armadura dele lilás, uma outra versão, olha só que bacana, skin convertido pelo Yuji, olha só que legal a armadura dele, é muito bacana, você pode estar baixando aí no meu blog, o skin, fazendo download, e instalando no seu GTA San Andreas. Tá muito legal aí esse skin. Beleza então galera. I'm gonna make it to the castle. I'm gonna fight. I'm gonna fight. I'm gonna make it to the castle. I'm gonna fight. 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 I'm gonna fight.